Se arrependimento matasse De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido? A vida que levo agora é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Tjesca, volta pra mim Não faz eu sofrer tanta atração Você sabe que eu te amo Eu te amo, tjesca Eu te amo, tjesca Volta pra mim Não faz eu sofrer tanta atração Me lembro que um certo dia eu falei assim Se por acaso ela voltasse outra vez pra mim Jurei que lhe entregaria até a minha vida Que mal palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação E não se deve morrer por amor Foi mal palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Quando um amor se vai, logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Me arrependi demais Eu sou homem, mas voltei atrás Eu sou homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Foi ilusão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão O amor se vai Logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor me arrependi Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão Tive a coragem de pedir perdão 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 Te peço 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 perdão Viver sem ela eu fico louco, Faz ela voltar pra mim. Com orgulho admitir, Outro alguém roubar você de mim. O que fazer pra te reconquistar de novo? Vou te reconquistar de novo. Eu que tanto te amei, A você me entreguei. Te peço perdão se eu errei. Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei, Como vou viver assim? Deus, refaça minha vida aos poucos, Viver sem ela eu fico louco, Faz ela voltar pra mim. Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei, Como vou viver assim? Deus, refaça minha vida aos poucos, Viver sem ela eu fico louco, Faz ela voltar pra mim. Viver sem ela eu fico louco, Faz ela voltar pra mim. Viver sem ela eu fico louco, Faz ela voltar pra mim. Viver sem ela eu fico louco, Faz ela voltar pra mim. É meia noite ainda estou acordado Desesperado e não consigo dormir Pego meu violão e saio pelas ruas Procurar um jeito pra me distrair Já fiz de tudo pra esquecer aquela ingrata Dentro da noite junto com a solidão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu no caminhão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu no caminhão Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus É meia noite ainda estou acordado Desesperado e não consigo dormir Pego meu violão e saio pelas ruas Procurar um jeito pra me distrair Já fiz de tudo pra esquecer aquela ingrata Dentro da noite junto com a solidão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu no caminhão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu no caminhão Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Eu apostei demais naquele amor Acreditei demais numa ilusão Por ela eu até briguei com o mundo Feri meu coração E nessa história quem sobrou fui eu Sofri Ela me esqueceu Deus Deus Eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo Amar demais é o meu maior castigo Deus Nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber como sei que Sou um homem infeliz Preciso dar o tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir Sorrir Pra não chorar Preciso dar o tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir Sorrir Sorrir Pra não chorar Sorrir 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 Deus Eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo Amar demais é o meu maior castigo Deus Nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber como sei que Sou um homem infeliz Sou um homem infeliz Sou um homem infeliz Fingir Pra não chorar Espera Preciso dar o tempo boi Pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir Sorrir Pra não chorar Preciso dar o tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir Sorrir pra não chorar Vigil, sorri pra não chorar Onde está você? Eu preciso dizer que eu te amo Que eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo Minha deusa preferida Minha estrela, minha vida Meu pedaço de caminho lá pro céu Te amei na madrugada De uma noite em luarada Te beijei sentindo o gosto do teu pé Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Minha deusa preferida Minha estrela, minha vida Meu pedaço de caminho lá pro céu Te amei na madrugada Te amei na madrugada De uma noite em luarada Te beijei sentindo o gosto do teu pé Faz eu perder o juízo Mais uma vez Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez Faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez Faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez Faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Essa mulher que você vê de baimbar Sofrendo tanto, não tem onde morar Ela já foi a minha companheira Teve tudo, teve carro, teve casa, teve amor Me traiu, foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrezinha, vende o seu corpo pra poder se sustentar Quem foi senhora, quem foi dona de um lar Eu sinto pena, eu vou te perdoar Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Essa mulher que você vê de baimbar Sofrendo tanto, não tem onde morar Ela já foi a minha companheira Ela já foi a minha companheira Teve tudo Teve carro, teve casa, teve amor Me traiu, me traiu, foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrezinha, quem foi a minha companheira Pobrezinha, vende o seu corpo pra poder se sustentar Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 eu vou Vou te levar pra casa Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder Fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Eu não ligo Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, eu não ligo Sei que é difícil, mas eu posso suportar Seria um castigo Seria um castigo Seria um castigo Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e viver Com ele e viver Com ele e viver Com ele e comigo Desse jeito, eu não ligo Desse jeito eu não vou me acostumar Desse jeito não dá Desse jeito não dá mais pra entender Pra minha passagem E partir Mulher sem coração Mulher sem coração E partir Me humilhando Me humilhando E me fazendo sofrer Eu não posso aceitar Os teus caprichos Eu acho que é melhor nos separarmos Vou arrumar a minha mala de viagem Vou comprar minha passagem Pra sumir deste lugar Vou arrumar Vou arrumar a minha mala de viagem Vou arrumar a minha mala de viagem Vou comprar minha passagem Pra sumir deste lugar Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Já sofri demais por ti Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Música Andando na terra do ouro Um dia eu encontrei Uma linda caribeira e me apaixonei Ela deu uma flechada em meu coração Ela deu uma flechada em meu coração Plantou a semente do amor Plantou a semente do amor E nasceu solidão Ela falou tantas coisas que não esqueci Música Outra mulher igual aquela Nunca mais eu vi Parece que foi Deus do céu que mandou pra mim Música Minha alegria foi tão pouca e logo teve fim Música Será meu Deus Que ela eu não esqueço mais Música Aquela linda carimpeira levou minha paz Música Será meu Deus Que ela não vai mais voltar Música Aquela linda carimpeira Já me fez chorar Música Ela falou tantas coisas que não esqueci Música Outra mulher igual aquela Que ela nunca mais eu vi Música Parece que foi Deus do céu que mandou pra mim Música Minha alegria foi tão pouca e logo teve fim Música Será meu Deus Que ela eu não esqueço mais Música Aquela linda carimpeira levou minha paz Música Música Será meu Deus Música Será meu Deus Que ela não vai mais voltar Música Música Aquela linda carimpeira já me fez chorar Música Será meu Deus Que ela eu não esqueço mais Música Música Aquela linda carimpeira Aquela linda carimpeira levou minha paz Foi ela que fez tanto eu amar Foi ela que fez tanto eu amar Agora é a mesma que me faz sofrer O frio da noite é a companheira Eu me abraço com a solidão Sinto uma dor do lado esquerdo Sinto uma dor do lado esquerdo Falta arrancar meu coração Cama larga Cama larga Um lençol E dois travesseiros Na mesa uísque Pitucas no cinzeiro São testemunhas das noites de solidão Cama larga Um lençol Um lençol E dois travesseiros Na mesa uísque Pitucas no cinzeiro E uma dor forte Arrancando o coração Música Parei por um instante pra pensar Da minha vida o que eu vou fazer Foi ela que fez tanto eu amar Agora é a mesma que me faz sofrer O frio da noite é a companheira Eu me abraço com a solidão Sinto uma dor do lado esquerdo Falta arrancar meu coração Cama larga Um lençol E dois travesseiros Na mesa uísque Pitucas no cinzeiro São testemunhas das noites de solidão Cama larga Um lençol E dois travesseiros Na mesa uísque Na mesa uísque Pitucas no cinzeiro São testemunhas São testemunhas das noites de solidão Cama larga Um lençol Um lençol E dois travesseiros Na mesa uísque Pitucas no cinzeiro E uma dor forte Arrancando o coração Tchau Tchau Música Estou bebendo pra esquecer aquela ingrada Que foi embora e nunca mais voltou Estou sofrendo essa triste solidão Meu coração já não suporta tanta dor Garçom, amigo, por favor, traga mais uma Não se preocupe que a conta eu vou pagar Traga cigarro, toque o disco e sirva a mesa Em minha casa não sei quando vou voltar Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Estou bebendo pra esquecer aquela ingrada Que foi embora e nunca mais voltou Estou sofrendo essa triste solidão Meu coração já não suporta tanta dor Garçom, amigo, por favor, traga mais uma Não se preocupe que a conta eu vou pagar Traga cigarro, toque o disco e sirva a mesa Em minha casa não sei quando vou voltar Ela levou Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Porque toda vez que te vejo Me dá um desejo de te abraçar E bate a saudade no peito Relembra os momentos que não vão voltar Sou eu que te cubro de beijos Mato os teus desejos Te faço sorrir Sou eu que nas noites de frio Te aqueço em meus braços Te faço dormir Sempre só Sempre só Será meu destino De viver sozinho Assim sempre só Sempre só Sempre só Será meu destino De viver sozinho Assim sempre só Porque toda vez que te vejo Me dá um desejo De te abraçar E bate a saudade no peito Relembra os momentos Que não vão voltar Sou eu que te cubro de beijos Mato os teus desejos Te faço sorrir Te faço sorrir Sou eu que nas noites de frio Te aqueço em meus braços Te faço dormir Sempre só Sempre só Será meu destino de viver sozinho Assim sempre só Sempre só Sempre só Sempre só Será meu destino de viver sozinho Assim sempre só Sempre só Sempre só Será meu destino de viver sozinho Assim sempre só Sempre só Sempre só Será meu destino de viver sozinho Assim sempre só Faz tanto tempo que eu vivo procurando Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida eu não sei Tão inocente me entreguei de corpo e alma Acreditando no teu falso coração O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado um violão O que me resta é a solidão malvada O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado um violão Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Faz tanto tempo que eu vivo procurando Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida eu não sei Tão inocente me entreguei de corpo e alma Acreditando no teu falso coração O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado um violão O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado um violão Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Música 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 Música